Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, estarei bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um jogo que vocês curtiram pra caramba E hoje eu não estou sozinho, eu to aqui com o Casio Galera, o Casio não sabe jogar, ele jogou quantos partidos, só o Casio? Eu joguei 3 partidas, eu acho Vamo lá, eu vou colocar uma ranqueada, hein Casio Meu Deus, vai te lixar mano Meu Deus do céu Vamo lá, vamo ver se a gente consegue ganhar uma ranqueada Chega galera, nenhuma opção Vamo lá Casio Ó Casio, ó lá hein Casio, to contando com esse português ai hein Casio Mano ta muito lindo Vai vai Wolf, vai Wolf Saltei, tirei a bola, tirei a bola Joga na área, joga na área se conseguir Não vou conseguir Consegui, boa Consegui mais ou menos né Calma, 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 calma Vai, vai é tua, é tua, é tua, é tua É tua Wolf, é tua Wolf Vai casa, vai casa, vai casa, vai casa O que é isso? Meu Deus do céu mano Ai chutaram-me Mano, não vão marcar golo na nossa né Mano Mano Mano, você tem demência Mano WTF mano, o carro do bosta O carro que você ta a casa? É o primeiro mano Boa casa Vai Wolf, vai Wolf Vai Wolf Vai Wolf Vai Wolf Eu perdi o controle dela Não, para de chutar pra la Wolf Para de chutar pra la Calma, calma, calma português Filha da Mãe Ta tendo, ta tendo, ta tendo, ta tendo Ta tendo, Cássio marcou Olha lá o casão de brandos Caralho Caralho Ai caralho Caralho Vai Boa 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 Vai na área, vai na área Tô na área, tô na área Tira a casa, tira a casa, tira a casa Ah filha da mãe Calma, calma Wolf Calma, tudo em ordem Tudo em ordem Tudo em ordem Wolf Peguei na bola, peguei na bola É minha Vai na área, vai na área Calma, calma Tô disputando Isso, não, não, mas é isso Isso é bom, isso é bom Não, não, pera Vem cá bola Calma Vem cá bola Não, não, não Wolf 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 Tirei, tirei, tirei Boa 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 Não, meu Deus saltei a toa Saltei a toa, pera Calma, chutei aqui um gajo Chutei um gajo Vai casa, ele furou Joga no meio Indo, indo É toa Não, não Gol Oh Explodiu o cara Explodiu o gajo Não, não Não, não Meu Deus, gol Mano Mano, que frango de merda Nossa Nossa, velho Mano, você não vai perder isso Mano, pelo amor de Deus Não podemos perder Até porque a team deles não é assim tão boa também Eu sou noob E olha que estamos a jogar até mais ou menos Calma, calma, calma Vai, calma Calma, não podemos nos desconcentrar Isso mesmo Isso mesmo Pronto Pega, pega Wolf Pega Wolf Não foi, foi na trave Boa Ok, 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 ok Realmente saiu do la, saiu do la Vai, vai, só acelera, só acelera, só acelera Wolf Só acelera Wolf Calma, calma Não, vai Wolf, vai Wolf Ai eu pulei, eu pulei e acelerei Meu Deus do céu Ele tirou do gol Calma, calma, calma Tirei, tirei, tirei Isso, isso Vai Wolf Vai Wolf Não, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Não, não te atinge com outra bola Ele tirou, ele tirou, ele tirou Caraca Vai Wolf Isso Isso, isso Isso Ah não Mano Mano Cê tem demência Cê tem demência Cê tem demência Cê tem demência Tira Tirei, tirei um pouquinho Cuidado Cuidado Vai Casio Linda Casio, Dibrado Dibrado, joga na área Joga na área Eu tirei, eu tirei, eu tirei mano Pera aí Pera Calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Isso Ele tirou, ele tirou Isso, é o próprio tirou É o próprio tirou É o próprio tirou Vai, vai Vai Wolf É tu é 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 Wolf O Wolf Não, não, não Faltou um minuto o Wolf Não podemos perder Não podemos perder Pera, pera Não, não, não Ok Boa Casio, linda Calma, calma, calma Tá tudo em ordem Tudo em ordem Tudo em ordem Eu tô a chutar os gajos mano Eu tô a chutar os gajos Boa, 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 boa Vamos Casio, vamos Casio Vamos arcar Vai Na área Não Filho da mãe Não, filho Não, não Vai ser empate Vai ser empate Vai pro gol Vai pro gol Pera, calma Controlei Controlei Não 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 Tira, cara Boa Casio Boa Casio, zagueirão Boa Casio Não 9 8 Vai Wolf Vai Wolf Vai 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 No Overtime Quem fazer ganha Quem fazer ganha Mentira 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 Não, 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 não Vai Wolf Vai Wolf Rápido Rápido Wolf Rápido Wolf Rápido Wolf Ah, eu errei a bola Calma Eu não Eu não errei Pega no meio Pega no meio Casio Vou tentar, né Olha Ta ai Ta ai Boa Casio Boa Casio É uma gola Ação Mano Olha só Esse gol de cabeça Já pode Yes Carago mano Meu Deus Estou suando Eu também Que partida louca mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu Mas é isso ai galera Eu espero que vocês tenham curtido essa partida Caraca, o Casio carregou mano Casão Foi ofens Casão carregando Então se vocês querem mais pra eu te liguei com o pessoal Deixa aquele like favorito ai embaixo que é muito importante pro vídeo e pro canal É isso ai Tô até sona Casio Encerra o vídeo ai Casio É isso ai Like favorito Comenta e mais um vídeo de trás pra vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bye